Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com a bombinha solar. É uma bombinha que funciona, uma bomba de água, que funciona 100% a energia solar. Então eu vou fazer uma instalação, porque eu capto a água da chuva e eu sempre tenho que usar o balde para lavar o quintal, lavar o carro, mas com essa bombinha aqui eu pretendo fazer com bastante pressão para fazer meus trabalhos domésticos aí. E aí também dá outra ideia para vocês aí, né pessoal? Também, isso também é bom para quem tem cisterna e queira tirar a água da cisterna para elevar em uma caixa d'água, por exemplo, utilizando apenas energia solar. Então, quer ver, quer acompanhar? Roda a vinheta e vamos ao trabalho! Então, eu estava aqui pensando, falei, como é que eu vou elaborar um sistema que me ajude a lavar o quintal, lavar o carro com a água da chuva, né? Eu tenho aquele reservatório, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que eu coleto a água da chuva e quero usar com pressão essa água, tá? Então eu montei aqui, ó, montei uma caixinha aqui, como vocês podem ver, com um restinho de madeira que eu tinha aqui de guarda-roupa, de gaveta, tá vendo? Dei um tapinha aqui nela aqui, aí eu usei aqui uma bateria, que eu já tinha aqui. E isso aqui é 7 amperes, que eu uso também para iluminação. Só que essa bateria está meio aparada, já faz um tempo aí. Não sei se está funcionando ainda. Aqui o nosso controlador de carga, aquele azulzinho. Eu vou fazer as ligações agora, né? Aqui tem a ligação do painel, né? Vocês podem ver, deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Então aqui ligo o painel positivo e negativo. Aqui eu ligo as baterias, né? No caso só tem uma bateria aqui. Então é o positivo e negativo da bateria. E a carga, que é o positivo e negativo, lá da bombinha. Tá? Então é muito simples a ligação. Eu vou ligando aqui para vocês e mostro aí. Primeiro eu vou ligar a bateria, tá? Vou ligar o terminalzinho aqui, né? Ótimo. Então primeiro você liga a bateria, tá? Vou ligar aqui no positivo da bateria. Ok, já ficou firme, né? Agora vamos pegar aqui o fiozinho negativo. Eu ligo aqui no terminalzinho, deixa eu dar mais um pouquinho de fio. Terminalzinho negativo aqui. Ó, já ligou o controlador. Ligou o controlador e já tá demonstrando aqui, ó, que minha bateria tá bem fraquinha. Tá lá. Ligou o controlador e tá 10.8. Tá demonstrando que tem de carga 10.8 volts. Então a bateria tá bem descarregada mesmo. Como eu disse para vocês, eu não sei se vai funcionar. Mas daqui a pouco eu ligo lá no painel e ela vai carregar. Assim espero. E aqui, ó. Deixa eu tentar ligar aqui o positivo da bomba. Tá? Vocês verem que é bem simplesinho, né? Para quem não conhece, ó. Muito fácil. E o negativo. Opa! Já começou a funcionar porque... Pera aí. Tá ligado a carga. A saída, né? Agora a bateria tá tão descarregada que ela parou. Tá? Vocês viram que a bomba já funcionou. Pera aí. Aqui a saída de carga aqui tá ligada. Só que eu não consigo nem desligar, pessoal. Porque... A bateria tá tão fraca. Olha lá. A bateria tá piscando lá, ó. Sem carga quase nenhuma. Então ela não é capaz nem de funcionar bomba. Tá? Então, por último, eu vou ligar o quê? O meu painel agora. Eu vou lá e já mostro para vocês. Ali o painel de 50 watts. Vocês podem ver lá no telhado, né? No teto. E aqui, onde eu coleto a água da chuva. É isso que me inspirou a ideia para usar lá o sisteminha. Já liguei aqui as mangueiras. Vou ligar aqui o positivo da bateria. Desculpa. Do painel solar, né? Vou ligar aqui. Ok. Tá bem firme. Agora vou pegar aqui o cabo negativo. Como é que você sabe, né? Que os dois fios são pretos. Mas eu marco aqui, tá vendo? Tem uma marcação aqui que vem lá do painel. Opa! O painel já tá carregando, ó. Tá funcionando. Embora esse painel é muito forte para essa bateria, tá? Esse painel tem 50 watts. Essa bateria é muito pequenininha, né? Deixa eu só conferir aqui. Tá tudo certo. Agora, de acordo com o planejado, na hora que eu ligar aqui, né? Beleza, ó. Aí eu quero desligar, ó. Deixa eu apertar aqui, ó. Tá? Certo, ó. Quero ligar. Filma aqui. Quero ligar. Espeitou. Puxa lá. Não dá não longe, né? Vamos ver. Deixa eu ver se dá para pegar a parede ali, ó. Ó. Aqui, ó. Então, para pequenos serviços, pessoal, é tranquilo, ó. Ó. Aí. Ok? E aqui, enquanto... Enquanto a bombinha está funcionando, né? O painel solar está carregando, tá só, ó lá, ó. Filma lá. Ó. E aqui, ó. Então, agora, a água parada aqui da chuva, eu posso aproveitar aqui para lavar todo o meu quintal, lavar carro, enfim, né? Uma boa opção. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo. Se Deus quiser. E aí, ó. E aí, ó.